Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabiane e é um prazer estar aqui novamente com você, meu amigo e minha amiga aposentado e pensionista do INSS. Hoje eu estou trazendo a notícia mais importante do ano de 2022, não apenas para o aposentado e pensionista, mas para todos os brasileiros, porque esta informação vai impactar a vida de todos nós. Por que eu digo isso, pessoal? Porque o presidente Jair Bolsonaro entregou aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, uma lista de iniciativas legislativas prioritárias para o governo. Ao todo, são 45 propostas que o governo federal quer que o Congresso Nacional passe na frente, que seja votado e aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, para assim ser sancionado pelo governo federal, pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora eu peço para que você, aposentado e pensionista, me acompanhe para vermos se você é prioridade para o governo federal, se os meus interesses são prioritários para o governo. Me acompanhe que eu volto após a vinheta. Estou de volta para falar que a Casa Civil divulgou nesta quarta-feira, dia 9 de fevereiro, a lista dos projetos prioritários do governo do presidente Jair Bolsonaro para votações no legislativo no ano de 2022. A agenda prioritária foi publicada no Diário Oficial, importaria assinada pelo ministro Ciro Nogueira. São 45 textos no total, alguns ainda em elaboração no Executivo e no Congresso Nacional. Desses 45 textos, 19 estão em tramitação na Câmara dos Deputados. São eles, a PEC 45 barra 19, que trata da reforma tributária, simplifica o sistema tributário nacional pela unificação de tributos sobre o consumo. A PEC 32 barra 20, da reforma administrativa, altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a organização da administração pública. A PL 19 barra 19, autonomia do Banco Central, define mandatos fixos de quatro anos para os diretores e regras para nomeação e demissão. A PL 191 barra 20, que trata da mineração em terras indígenas, regulamenta a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas. PL 2633 barra 20, regularização fundiária, estabelece critérios para a legalização de imóveis da União, incluindo assentamentos. PL 2646 barra 20, debentures, cria instrumento para financiar projetos de infraestrutura e de produção intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. PL 3780 barra 20, aumento de pena em caso de abuso de menores cometido por sacerdotes, profissionais de saúde e ensino ou pessoa com confiança da vítima. PL 3877 barra 20, depósitos voluntários, autoriza o Banco Central a receber depósitos voluntários, remunerados das instituições financeiras. PL 4476 barra 20, antigo PL 6407 barra 13, lei do gás, prevê autorização em vez de concessão para transporte de gás natural e estocagem em jazidas esgotadas. PL 5518 barra 20, concessões florestais, confere maior celeridade ao processo licitatório, flexibilidade aos contratos e atratividade ao modelo de negócio. PL 2401 barra 19. Homeschooling, regulamenta a educação domiciliar no Brasil e exige formalização da escolha dos pais junto ao Ministério da Educação. Na lista do governo é citado o PL 1776 barra 15, que transforma pedofilia em crime hediondo. PL 5387 barra 19, marco legal do mercado de câmbio, autoriza bancos a investir no exterior, recursos captados no país e facilita o uso do real em transações internacionais. PL 5877 barra 19, privatização da Eletrobras, de forma que a União fique com menos de 50% das ações da empresa. PL 6093 barra 19, documento único de transporte, obrigatório em todo o país, obrigatório em todo o país, para caracterizar o transporte de mercadorias em qualquer modal. PL 6125 barra 19. Normas aplicáveis a militares em operações de garantia de lei e da ordem GLO. Prevê a chamada includente e ilicitude. PL 6438 barra 19, registro, posse e porte de arma de fogo para diversas categorias de servidores e agentes públicos. PL 6726 barra 16, teto remuneratório, regulamento valor máximo da remuneração no serviço público, hoje em pouco mais de R$ 39 mil. PL 3515 barra 15, superendividamento, estabelece medidas para prevenir e solucionar problemas dos consumidores no mercado de crédito. PL 3729 barra 04, licenciamento ambiental, confere padronização aos processos de licenciamento e estabelece ritos simplificados. No Senado, estão em tramitação 15 propostas. São elas. PEC 186 barra 19. PEC emergencial, prevê mecanismos para redução de gastos públicos, como salários de servidores e veda novas despesas obrigatórias. PEC 187 barra 19. PEC dos fundos públicos, libera recursos de 248 fundos públicos infraconstitucionais a fim de abater a dívida pública. PEC 188 barra 19. PEC 189. PEC 179, uso de fundos públicos para combate da pandemia, libera cerca de R$ 167 bilhões de reais para ações de saúde e mitigação de efeitos econômicos. PL 146-19 Startups, marco legal para incentivar as empresas que atuam na inovação aplicada a produtos, serviços ou modelos de negócios. PL 4199-20 Cabotagem ou BR do Mar, libera o uso de navios estrangeiros na costa sem a obrigação de construção de embarcações em estaleiros locais. PL 5191-20 Fundo de Investimento Agrícola, amplia instrumentos de financiamento privado e reduz a dependência em relação a recursos públicos. PL 3178-19 Partilha de Petróleo e Gás Natural, acaba com a preferência da Petrobras e permite a licitação no pré-sal, se esse regime for mais vantajoso. PL 3723-19 Porte de Armas, regulamenta as atividades de atiradores esportivos, caçadores e colecionadores. PL 7843-17 Eficiência Administrativa, o GovTech, amplia os serviços públicos informatizados, com validação de documentos por meio de assinatura eletrônica. PL 1023-11 PLC 8-13 no Senado, cobrança de pedágio, concede a isenção de pagamento para morador de município onde está localizada a praça. PL 1057-07 PLC 119-15 no Senado, Estatuto do Índio, prevê o combate a práticas tradicionais nocivas e estabelece proteção aos direitos fundamentais de crianças indígenas. PLS 261-18 Sem numeração na Câmara, ferrovias, novo marco regulatório, permite a iniciativa privada a construção e a operação de ferrovias próprias. PLS 216-17 Sem numeração na Câmara, lei de drogas, define como crime a corrupção de menores de 18 anos em caso de infração relacionada ao tráfico. PLS 232-16 Sem numeração na Câmara, modernização do setor elétrico, prevê mercado livre e possibilidade de portabilidade da conta de luz. Bom pessoal, essas são todas as PLs que estão como prioridade no Congresso Nacional, tá bom? Para ser votado ainda esse ano de 2022. Eu espero que vocês tenham entendido, se deixou alguma dúvida deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo também que é muito importante que isso chegue a um número maior de pessoas, tá? Muito obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.